Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de agora é a aula de número 151, aula de Ciências Humanas. E nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Importante para que vocês, crianças, ajudem, auxiliem aí os adultos, né? Informem os adultos sobre o que a prova vai trazer aqui na aula de hoje, tá certo? E o nome da nossa aula é sustentabilidade. O que é? Talvez seja uma palavra que vocês tenham escutado aí nos jornais, na televisão, passando, já devem ter ouvido algum adulto comentando, conversando sobre essa palavra, né? Uma palavra bem grande, ó, sustentabilidade, né? Mas o que é isso, próprio? É uma palavra tão grande, pois é, e não é só o tamanho dela, não. Ela é grande no tamanho, né? Na quantidade de letras e também no significado, né? A gente não tem uma definição exata, ó, é isso, sustentabilidade, né? Sustentabilidade, na verdade, é um conjunto de ações, né? Como a prova vai discutir aqui com vocês. É um conjunto de ações, né? Que representam, representam a vontade, né? De nós, seres humanos, de melhorar o mundo, né? Então, é um conjunto de ações, de atividades, de pensamento, né? De posturas que a gente precisa fazer para melhorar o mundo à nossa volta, né? Melhorar a vida no planeta como um todo. Então, são várias coisas aí, vários elementos que fazem parte, né? Dessa sustentabilidade, tá certo? Então, significa, né? Então, sustentabilidade significa, então, melhorar a vida de todos nós que estamos vivos, sem piorar a vida das pessoas que ainda vão nascer, né? Então, como a prova vai dar alguns exemplos para vocês daqui a pouco, né? Então, é a gente tornar a nossa vida melhor, né? Nossa vida mais agradável, a gente facilitar a nossa vida aqui, né? A gente ter uma vida confortável, sem prejudicar o planeta, né? Sem trazer danos para o planeta e sem também prejudicar as pessoas que vão vir no futuro, né? Então, como a Pro colocou aqui um exemplo, olha só, né? O carro, né? Então, hoje em dia, as coisas estão mais distantes, né? As casas, tem condomínios que são mais distantes do centro, né? E a gente precisa, tem a necessidade de se locomover, né? A gente tem essa dificuldade, como as distâncias estão maiores, a gente não consegue mais fazer como antigamente, né? Que a gente conseguia andar mais longas distâncias a pé, a gente fazia uso de cavalos, né? Carroças, hoje em dia a gente não tem mais essa essa forma de se locomover, né? E aí, com isso, né? Para facilitar a nossa locomoção, né? Os seres humanos, eles foram, né? Construindo mais carros, né? Comprando mais carros. Mas será que isso não afeta as pessoas, né? Não afeta a nossa vida aí em sociedade, né? Então, com mais carros aí nas ruas, né? Os carros precisam ser feitos, eles são feitos, produzidos em fábricas, em indústrias, né? E isso quer dizer que essa indústria, ela vai produzir mais lixo, né? Ela vai produzir mais fumaça tóxica. Então, o que a gente quer ajudar, né? Que é ter mais carros para nos ajudar a nos locomover, vai gerar um problema, que é essas indústrias, né? Que precisam ser fiscalizadas. Elas não podem jogar aqui, ó, fumaça de qualquer jeito no ambiente, né? Também o próprio carro, ele produz esse prejuízo para o meio ambiente, né? Tem carros que soltam muita fumaça, né? O próprio combustível, né? Então, o carro vai andar aí, a gente vai precisar colocar combustível nesse carro. Como é esse combustível, né? É a gasolina? Você sabe como é feita a gasolina? Ela é retirada, né? Dos fósseis, né? Que estão aí, a própria falando bem a grosso modo, né? Então, a natureza chega um momento que ela vai se cansando, né? De tudo isso que a gente vai fazendo para nos ajudar, para o nosso conforto, né? Além da fumaça, do ambiente, das indústrias que fazem aí, produzem lixo e jogam na natureza, ainda tem a convivência no trânsito, né? Então, muita gente dirigindo, muitos carros, né? Engarrafamento, muito trânsito. Acontece também, a mobilidade das pessoas acaba ficando reduzida, porque as pessoas precisam, a gente precisa criar mais regras, né? De trânsito, as pessoas não respeitam e aí gera um outro problema, né? O fato da gente querer o carro para nos ajudar, nos locomover, criou vários outros problemas e a gente viu que a sustentabilidade é justamente isso, é a gente pensar em formas, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a se locomover sem ter tantos problemas com isso, né? E aí vem as soluções inteligentes, né? O ser humano, ele tem essa capacidade, essa criatividade de pensar em soluções para resolver esses problemas. Então, para resolver o problema, né? Da gasolina, por exemplo, né? Do combustível fóssil, do problema da poluição ambiental, os seres humanos criaram, né? O carro que é elétrico, né? Ele não precisa da gasolina, do álcool para ele funcionar, né? Ele é movido à energia elétrica. E aí, outras formas que a gente tem também de se locomover aí na cidade é usando a bicicleta, né? Uma alternativa. Só que até essas soluções mais criativas e mais ecológicas, elas precisam ser pensadas. Ok, a gente vai ter um carro elétrico, mas como é que vai ser produzida essa energia elétrica, né? Então, a gente precisa também pensar nessas coisas. A sustentabilidade é sempre esse exercício da gente pensar no nosso bem-estar, né? Em algumas ações que são boas para a gente, mas a gente tem que pensar, será que essa ação não está prejudicando o meio ambiente? Não, não está prejudicando o meio ambiente, mas não está prejudicando as pessoas, né? De algum modo, né? A própria bicicleta, será que as cidades estão preparadas para receber os ciclistas, né? Será que os motoristas respeitam quem está de bicicleta? Quem está de bicicleta sabe, né? Se proteger aí no trânsito, né? Sabe? Entrar numa rua, sinalizar que vai entrar numa rua, causando os equipamentos corretos, né? Então, são questões que precisam ser pensadas pelos governantes e por nós também na sociedade, né? Então, aqui é para colocar as regras de trânsito, porque a gente precisa, faz parte desse conjunto aí, né? Então, uma outra coisa, né? A gente, por exemplo, nós precisamos, a população aumentou, e aí a gente precisa construir mais casas, e aí a gente, ok, as pessoas precisam de casa para morar, pronto, a gente vai resolver esse problema. E aí, para resolver esse problema, a gente tem que pensar, a gente vai construir a casa aonde? As casas aonde, né? Vai precisar destruir alguma árvore? Tem local ali perto para as pessoas estudarem, trabalharem? Como é que as pessoas vão fazer lá para morar naquele local? Aquele local é um local bom para aquelas pessoas viverem? Então, tudo isso, né? Faz parte desse pensar sustentável, né? Da gente pensar no meio ambiente como um todo, nos seres humanos, né? Na natureza e no nosso bem-estar. A gente não pode pensar só da gente ficar bem na natureza e não ficar legal nisso tudo, né? Então, aí você pode pensar, mas, Proiane, o que eu posso fazer? Eu sou pequenininho, eu sou só uma criança aqui do primeiro ano, o que eu vou fazer para mudar o mundo? Será que o que eu faço aqui afeta o mundo? Afeta. E o que você pode fazer, é como a Pró falou no início da aula, você pode conversar com seus familiares, com os adultos, né? E você tendo essa mentalidade já desde agora, criancinha, quando você crescer, né? Já pensou você ser o futuro prefeito de Feira de Santana, a futura prefeita de Feira de Santana, ou um vereador, ou um deputado de nossa cidade, né? Então, você vai ter todo esse cuidado, né? De pensar em leis que protejam os seres humanos, protejam os animais, protejam o meio ambiente, né? Que pense no desenvolvimento da cidade, mas que pense nesse desenvolvimento sustentável, de uma forma que a gente evolua, que nossa cidade fique bonita, né? Que nossa cidade fique grande, mas que não atrapalhe o meio ambiente, que não prejudique o meio ambiente nem as pessoas, tá certo? Então, é por isso que é importante já desde agora, no primeiro ano, você já entender o que é sustentabilidade, tá joia? Então, a Pró trouxe aqui para compartilhar com vocês os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é ODS, né? Então, já há muito tempo, os governantes de todo o mundo, né? Dos países do mundo, organizados pela ONU, eles costumam se reunir, né? Para conversar nos problemas do planeta, né? O planeta não tem um dono, então todos os governantes, eles precisam conversar, chegar num acordo, para que eles juntos encontrem formas, né? De ajudar o planeta, né? E ajudar a se desenvolver, o planeta se desenvolver, mas que não prejudique, né? Então, em 2015, aconteceu uma reunião que a ONU, que é a Organização Nacional das Nações Unidas, eles se reuniram, 193 países, ó, se reuniram para eles pensarem, né? Em ações, todos esses países juntos, pensarem em ações, né? Para serem feitas até o ano de 2030, né? Então, quem tem seis anos agora, em 2030 vai ter 36 anos, né? Então, você lá, como é que vai ser o mundo quando você tiver 36 anos? Será que o planeta Terra, a gente vai estar vendo carros voadores por aí? Será que a gente vai conseguir respirar bem, né? Será que a gente vai, o homem já vai ter conseguido, né? E a Marte, né? Como é que será o mundo daqui até 2036? Então, a gente tem que começar a pensar agora, né? Porque o que a gente faz agora vai afetar lá o seu futuro, sabia disso? E aí, quando você for adulto, será que vai ter rio? Vai ter mar, vai ter animais lá no mar, vai ter tartaruga marinha, será que os animais que existem hoje vão continuar existindo? Então, por isso que esses países se reuniram para eles criarem esses objetivos, é como se fosse um acordo, sabe? Um combinado, né? De eles falarem, olha, todo mundo vai pensar nisso e vai tentar trabalhar para chegar em 2030 com essas coisas resolvidas. A gente não tem mais pobreza lá em 2030, a gente não tem mais problema com poluição ambiental lá em 2030, né? Todo mundo não tem mais, não tem mais, é, ninguém passando fome no planeta, todo mundo ter educação, todo mundo ter, né, acesso à escola, né? Será, o que a gente pode fazer? E aí eles conversam, né? Nessas reuniões para eles traçarem esses objetivos. E aí, nessa reunião, eles pensaram em 17 objetivos, né? E 169 metas. Então, eles colocaram lá, nós queremos isso, é o nosso objetivo. O que a gente vai fazer para alcançar esse objetivo, né? E aí a prova vai compartilhar com vocês quais são esses objetivos, né? E você já pode contribuir com esses objetivos, tá certo? A prova vai compartilhar aqui com você eles, olha só. Um dos objetivos é erradicar a pobreza, porque imagine hoje em dia, o homem, ó, a gente tem celular, a gente tem internet, o homem consegue fazer foguetes, né? O homem é tão inteligente e ainda assim tem pessoas pobres no mundo, né? Por que será isso? Então, o primeiro objetivo, né, de todos os países do mundo, né, que fazem parte da ONU, é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os lugares. Então, o objetivo deles é lá em 2030, eles não ter mais ninguém pobre, né? Aqui tendo que procurar comida nos lixões, né? Então, tendo formas de sobreviver, de comprar seu alimento, de ter sua casa, ter seu trabalho. Então, esse é o principal objetivo. E aí, se chegar em 2030 e eles não conseguiram algum desses objetivos, aí eles traçam, ó, a gente vai agora, porque assim, a cada 15 anos eles fazem esse objetivo, né? Teve em 2015, agora em 2030 e aí de 2030 eles vão fazer para 2045. Falha nossa! E aí eles vão ver qual é o objetivo que a gente alcançou, né? A gente não conseguiu acabar com a pobreza ainda, então a gente vai continuar tentando acabar com a pobreza. Não é possível mais a gente ter tanto avanço na tecnologia e ainda ter pessoas pobres no mundo, né? Então, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, ó, é fome zero e a agricultura sustentável. Então, esse é um objetivo muito importante, ó, acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar, né? Que isso envolve também acabar com os agrotóxicos, né? Que são esses produtos químicos que colocam nas plantações, né? As pessoas comerem comidas saudáveis, né? Não comerem comidas estragadas, né? Como a gente viu lá, que por conta da pobreza as pessoas têm que comer o que encontram, né? Então, um dos objetivos é esse, as pessoas terem, acabar com a fome, né? Acabando com a pobreza, acaba com a fome e também promove, né? Promove, né? Uma agricultura sustentável, que não destrua a natureza, não polua a natureza, né? Mas que as pessoas conseguem, consigam tirar os alimentos saudáveis daquela agricultura. O terceiro objetivo, ó, saúde e bem-estar, né? Asegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, né? Então, a gente vê aí várias campanhas na televisão para as pessoas fazerem atividade física, para as pessoas se alimentarem bem, dormirem bem, beber água. Porque isso é importante. Já pensou o mundo com pessoas doentes, né? Com pessoas sem saúde, né? Então, as pessoas não vão conseguir trabalhar, estudar, né? Então, quando a gente tem saúde, a gente consegue fazer isso tudo de forma muito legal. Então, por isso que os governos se preocupam com o bem-estar e a saúde da sua população, né? É importante cada um aí cuidar de sua saúde. E o governo precisa promover isso, né? Então, tem... Criar parques, né? Para as pessoas fazerem caminhada, fazerem exercícios, né? Então, isso faz parte, né? Quando vocês verem aí na... Aqui em nossa cidade tem esses parques. É pensando nisso, nesses objetivos também. Objetivo 4, olha só, é educação de qualidade. Faz parte do objetivo, né? De até 2030, todo mundo, ó, ter acesso à educação inclusiva, equitativa e de qualidade. Então, não ter crianças que têm escola que aprendem inglês e outra escola não aprende, né? Não tem professor, né? Ou então... Então, isso tudo faz parte desses objetivos, né? De que a gente alcance pessoas aí que tenham acesso à educação, que consigam bons trabalhos, né? Faz parte. E todo mundo, né? É uma escola para todo mundo. O quinto, ó, é a igualdade de gênero, né? Faz parte desses objetivos que eles fizeram, que as mulheres, né? Elas tenham... Mulheres e meninas, elas tenham os mesmos direitos que os homens e que os meninos, né? Que eles ganhem da mesma forma, né? Que eles tenham acesso às mesmas coisas, né? Então, não é justo que só os meninos tenham escolinha de futebol, que só o futebol masculino, né? Seja desenvolvido. Então, faz parte, né? Desses objetivos os governos promoverem ações que as meninas também tenham acesso a coisas que só os meninos tinham acesso, né? A gente já tem conseguido um pouco, mas a gente precisa lutar ainda para que os direitos das mulheres e das meninas também sejam respeitados. O sexto, olha só, água potável, água limpa, né? Que a gente possa beber. E o saneamento, né? Faz parte dos objetivos também, né? Asegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água. E água limpa para todo mundo, né? Que tenha redes de esgoto. Então, existe hoje já essa cobrança para que nas cidades tenha redes de esgoto, que as pessoas tenham acesso à água limpa, que não fique esgoto a céu aberto, né? Que as pessoas, quando chove, não fique aquele esgoto vazando. As pessoas, porque aquilo gera doença, né? Então, as pessoas têm que ter o direito à água, acesso à água. E a gente já viu nas aulas sobre a água, lembra? Que a Pró falou que tem países que pessoas não têm água na torneira para beber, né? O sétimo, ó, energia acessível e limpa. O que quer dizer isso para a energia limpa, né? Porque aqui, ó, a energia limpa é a energia que a gente consegue lá do sol, a gente não está poluindo nada, né? E a eólica, né? Que é através dos ventos. Porque a energia elétrica que a gente usa, né? das hidrelétricas, ela, para elas serem feitas, né? Ela, as hidrelétricas serem feitas, às vezes, eles têm que mudar a natureza daquela região, né? Por também o... Produzir a energia através, né? De, como a Pró falou, do carro, né? Abastecer o carro, isso não é uma forma limpa de produção de energia, né? Então, hoje em dia, os governos têm buscado, né? Incentivar as pessoas a terem energia só lá em casa, né? Porque o sol, ainda mais aqui no Nordeste, né? A gente tem muita disponibilidade de sol, mas ainda é uma energia cara, porque essas placas aqui, ó, são caras, né? Mas é uma forma de obter energia, né? Que a gente não agride a natureza, certo? Mas que todo mundo tem acesso a isso. Oito, ó, trabalho decente e crescimento econômico. Então, todo mundo tem direito a um emprego, né? A trabalhar de forma decente, ganhando um salário justo, né? Não sendo explorado. Então, isso faz parte também dos objetivos. O nove, ó. O objetivo nove é indústria, inovação e infraestrutura. O que quer dizer isso, né? Construir, né? Pensar em formas, né? Que as pessoas morem, né? De uma forma que seja digna, né? Que as pessoas tenham uma moradia digna para que elas possam habitar e se desenvolver. O décimo, ó. Redução das desigualdades. E aí, essa aqui é um ponto bem legal, ó. Porque tem países que são bem ricos e tem países que são muito pobres, né? E aí, esse objetivo, ele busca, né? Tornar, reduzir, na verdade, a desigualdade dentro dos países e entre eles. Então, não tem isso de um país ser muito rico e outro país ser muito pobre, né? Porque aí as pessoas, infelizmente, né? Elas precisam sair dos seus lugares de origem para ir buscar, né? Sobreviver em outros lugares. E aí, acontecem várias coisas que não são legais nesse meio do caminho. Então, o ideal é que não haja essa diferença, que os países, né? Se desenvolvam da mesma forma. Não tem um país muito rico e outro muito pobre, tá bom? O onze, cidades e comunidades sustentáveis. Então, tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e resilientes, né? Então, tem moradia digna para todo mundo, né? Todo mundo tem acesso à água, saneamento básico, alimentação. E todo mundo tem uma moradia segura, né? Que não morem em costas, né? Que quando chove as casas desarmem ou então que alaguem. Então, que tem uma moradia segura. O doze, ó, o consumo e produção responsáveis, né? E a Pró colocou essa imagem aqui, que tem a ver com isso. A gente reciclar. A gente, primeiro, consumir menos, né? E o que a gente consumir, a gente tentar reutilizar, reaproveitar, reciclar, né? Então, pensar nessa forma de consumo sustentável. Então, se eu não preciso, eu não vou comprar, né? Se eu precisei, eu vou descartar da forma correta. Então, os governos precisam fazer esse incentivo, né? As pessoas descartarem seus lixos corretamente. Outra coisa que os governos assumiram compromisso, ó, o treze, é a ação contra a mudança global do clima. Então, os governos, eles precisam ser responsáveis pelo clima, né? E, então, punir quem desmata as florestas, punir quem faz queimadas, né? Fiscalizar e proteger esses ambientes, né? Porque isso tudo vai afetar o planeta como um todo. Então, a queimada que acontece aqui na Amazônia, ela afeta quem está lá na China, por exemplo. Então, a gente pensar que a gente está aqui no Brasil, em Feira de Santana, mas o que a gente faz aqui em Feira afeta todo o planeta, né? O quatorze, ó, vida na água. Aqui quer dizer o quê? Conservar os oceanos, os mares, os animais marinhos, né? Como a gente já discutiu, evitar a poluição dos mares, né? O quinze, ó, vida terrestre. O que quer dizer, né, proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, né? Então, ter todo esse cuidado mesmo com o ambiente. Então, faz parte desse acordo dos governos. Não pode cada um querer fazer o que quiser, né, e poluir o meio ambiente, não. Tá bom? O dezesseis, ó, paz, justiça e instituições eficazes, né? Então, promover sociedades pacíficas e inclusivas, né? Então, hoje já tem feito esse movimento, né? A gente pensar, ajudar, né, populações que sofrem com a fome. Então, enviar ajuda, enviar o socorro, né? E pensar na justiça, né? E a paz entre os povos, né? Então, faz parte desse acordo, desses objetivos também, essa pacificação entre os povos do mundo. E o dezessete, parceria e meios de implementação. O que quer dizer isso, né? É pensar coletivamente em como é que a gente vai ajudar o meio ambiente. O que é que a gente vai fazer juntos, né? Então, ajuda, como a Pró falou, o país que tem um pouco mais de riqueza, ajudar o país que ainda está em desenvolvimento. Então, pensar juntos nessas formas de crescer. Porque um país não vai crescer sozinho se o planeta estiver lá. Não adianta um país ter muita riqueza se o planeta está todo aí com problemas. Então, por isso que os países se juntam para eles pensarem nessas soluções coletivamente. Tá certo? Então, como a Pró falou com vocês, esses objetivos, né? Você aí, criança, ou a Pró, mas isso aí é do governo, né? O governo tem que pensar. Não é só eles, né? Nós também somos responsáveis por algumas dessas ações. E, principalmente, a gente precisa fiscalizar os governos, cobrar, né? Perguntar, e aí, o que a gente vai fazer? Por que está desmatando as florestas? Por que está permitindo queimadas? Então, é papel da gente, você, seu pai, sua mãe, a Pró, a gente fiscalizar e a gente cobrar, né? E a gente entender que nós fazemos parte desse planeta, que é nossa responsabilidade contribuir com ele. E a gente pode contribuir dessa forma, pensando sustentável, né? Evitando algumas práticas que a gente sabe que prejudicam o meio ambiente, e também ajudando o governo nessa forma de cuidar, né? Do nosso, da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado, né? E, principalmente, do nosso planeta, tá bom? Parece coisa bem distante, né, gente? Mas não é, não. São coisas que estão aí, ó, em nosso dia a dia. É que a gente pode, ao trabalho de formiguinha, a gente vai conseguir conquistar esses objetivos, né? Já pensou lá em 2030, você já é um adulto, uma adulta, né? Podendo ver esses objetivos aí concretizados, a Pró vai estar mais velhinha, né? Mas a Pró espera, eu espero ver aí o mundo sem pobreza, todo mundo com acesso à educação, acesso à saúde, a esporte, a lazer. Já pensou um mundo bem melhor? Eu não quero chegar lá na frente com o mundo todo acabado, não. Com as pessoas sofrendo, com guerras, eu não quero isso. Então, para a gente não ter isso lá na frente, a gente tem que começar de agora, tá bom? A gente tem que começar a planejar o futuro de agora, né? Porque o que a gente está vivendo hoje, as pessoas planejaram lá no passado, quando a Pró era criança, né? Então, é responsabilidade de vocês também pensar no futuro de vocês, tá joia? Então, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Conversem com seus familiares, com outros adultos, com os colegas de vocês, sobre o que a gente pode fazer para ajudar nosso planeta, o que a gente pode fazer para ajudar nosso bairro, nossa rua, né? Como é que nossa rua pode ser sustentável, né? Então, vocês podem aí fazer várias coisas, como, por exemplo, doação de livros, uma biblioteca, né? Comunitária, aí, colocar, implantar uma biblioteca. Cada um coloca um livro. E aí, quem quiser ler, pega um livro. Terminou de ler, devolve. Você pode também doar livros. Pode fazer isso com roupas, né? Na época de frio, doar roupas. Quem precisar, pega. Quem não precisar, quem tiver sobrando, entrega. Isso aí vai ajudar as pessoas também, né? A se desenvolverem, a serem felizes. A gente tem que pensar sempre nisso, né, gente? Em vivermos bem, né? Então, é isso que a Pro queria falar para vocês. E a gente conclui a aula por aqui. Nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. O que é o que é o que é?